Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. O link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. Sorteiei aí pra sete pessoas. Um dolinho. Vou tá entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas. Novamente. Vão ser sete ganhadores. Um dólar. Código um dólar csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card um dólar. Cara, então, velho. Entra aí no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direto também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doação aí no último dois meses aí. Teve duas doação. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord e tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar, cara. Quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí. Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui. Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala. Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma K de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Tô hoje mais um dia na série Testando Caixas. Lembrando, o código C4 ativo. Formulário na descrição. E, manos, hoje estamos aqui com 600 dólares. E hoje a gente vai testar a caixinha da Blast Premier. É uma caixinha de edição limitada. Que ainda tem três dias aqui no site. E custa 24 dólares. Vamos abrir 600 dólares dela. E vamos ver o que ela dá pra gente. Bora lá. Lembrando que tá rolando sorteio no Discord. Temos ganhadores lá. Hoje eu vou tá fazendo a entrega. E iniciando um novo sorteio. Que não pode tá participando. Entra lá. Que vai ser aberto um novo sorteio hoje, beleza? Temos também nova parceria no canal aí. Em breve, amanhã, provavelmente vai ter um vídeo de aviso aí pra você. E clicação. Opa! 200 dólares, cara. Bom demais, cara. Olha lá. Gastamos 48. Gamos 200. Começando aí, ó. Top, top, top. Abrir umas três aqui agora. Ó, headshot. 22. E um de quatro vezes aqui. Vamos ver. Tio conforme de Guardian e Temacal. Um de cinco vezes. Parece que não deu muito bom, velho. Cinco vezes gastamos 120. Perdemos 170. Perdemos um pouco. Vamos fazer o seguinte. Vamos vender. Vamos abrir de 10 aqui. Bora lá. Dez vezes. 230 dólares a gente gastou e a gente vai ganhar... É, deu ruim, velho. Deu ruim. Dezemos 140. Cara, começamos com 600. Estamos com 554. Cara, deu bom, tá? Deu bom. Caixa interessante, ó. C4. 450. Não, 420 aí. 25. 428. 29, vai. Você teria 600 ali. Então, tudo abaixo de 400... Acima de 429 seria bônus que a gente tinha. Fora o brindezão que você ganha aí. Deposição de 400 dólares. Já é uma faquinha ali de valor mínimo ali top de brinde. Então, cara, seria 130 dólares de lucro. Mais uma faca de uns 100 dólares aí do brinde seriam uns 200 dólares. Mais ou menos aí, dependendo do mês do brinde. Cara, dá pra... Caixinha top. Mesmo... Eu nunca recomendo você pegar todo o seu saldo e gastar numa caixa só. É muito mais fácil de você processar o seu silano entre caixas. Porém, mesmo abrindo todo o saldo de uma caixinha só, a caixinha foi boa. É uma caixinha limitada, dura 3 dias. É cara, bem carinha. Porém, se você quer arriscar, ó. É uma caixinha bem interessante aí, cara. Podia ter dado bem, eu nem tive tanta sorte. Podia ter dado bem melhor. Cara, temos 11 dólares aqui. Vamos gastar esses 11 dólares em alguma unha aqui pra dar uma riscadinha. Bora lá. A unha, os 10 caixinhas. É quase, hein? 1.40, dá pra abrir mais um, mais rápido. É o Meningue, bora. É o S-Mor Meningue. 3. Quase alto, hein, velho. 1. 1. Cara, praticamente esse foi o vídeo, pessoal. Profitamos aí, testamos a caixinha do Blast Premier. Comenta aí se tem alguma caixinha que você quer que eu teste. Entra no Discord. É isso, quem puder deixar aquele like, se inscrever, eu agradeço muito. Em breve, vai ter que começar a sorrir nos vídeos também. Já não despertei o Discord. Vou fazer bastante desperteio pra vocês agora nesse novo mês. É isso, então, pessoal. Brindos on Fire. Utilizei o código C4. Faz o formulário pra estar recebendo aquele brinde maroto. E quiser acelerar as entregas, vai lá no Discord. Manda mensagem no meu privado. É isso, então. Valeu. Valeu. Fui. Fui.